Infantilize Sempre tão gentil e amiga Disponível pra ajudar Mas pela minha aparência Não vai se beijar pra não Por trás dessa garotinha há um coração frio Lá tô com os fios escondido que quase ninguém quer Usando minha máscara eu vou te manipular A face de menina boa me permite eu ofuscar Eu te vesto no outro lado eu te chantagei Nem pense em abrir essa boca eu te acusarei Em quem você acha que eles vão acreditar Então a partir de agora você vai me ajudar Como é que gentil? Eu quem poderia imaginar Um coração frio Nunca vai me decifrar Sem muito bem como esconder minha personalidade Vocês não caíram saber quem sou eu de verdade Eu estou jantando no meio de toda essa falsidade As minhas tuas faces Eu sou uma luna exemplar Apesar que esse é o seu fim Eu tenho um jeito de amar Difícil de entender Não importa como e o que eu sempre vou te proteger Tão bem que gentil? Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Um coração frio Nunca vai me decifrar Sei muito bem como esconder minha personalidade Vocês não caíram saber quem sou eu de verdade Eu estou jantando no meio de toda essa falsidade Eu estou jantando no meio de toda essa falsidade Eu estou jantando no meio de toda essa falsidade Eu estou jantando no meio de toda essa falsidade Eu estou jantando no meio de toda essa falsidade Eu estou jantando no meio de toda essa falsidade Eu estou jantando no meio de toda essa falsidade